Nota a população vitoriense. Conforme a orientação da promotoria pública e meio ambiente, o zoológico da Vitória, localizado no antigo parque do alto do reservatório, deverá ser reestruturado para atender a instrução normativa 169-2008 do IBAMA, buscando o suporte necessário para a acomodação dos animais que nele se encontra. Agora, baseado neste fato, o Grupo Vermelho, numa tentativa desesperada de criar fatos novos para tentar salvar a sua campanha, tenta atribuir à atual gestão da Prefeitura da Vitória a responsabilidade deste fato. É importante esclarecer que o Parque Melo Versosa, com mais de 60 anos de existência, foi reformado no governo Elias Lira entre os anos de 1992 e 1996, servindo de área de lazer para as famílias vitorienses, a exemplo do que é hoje o Parque da Bela Vista. Nos oito anos de gestão do Sr. José Aglaílson, o parque teve sua área reduzida de 70 mil metros quadrados para menos de 10 mil metros quadrados, agredindo frontalmente o meio ambiente e a biodiversidade ali existentes. Em 12 de junho de 2006, ainda na gestão de José Aglaílson, o IBAMA concedeu um prazo máximo de seis meses para que a Prefeitura apresentasse um plano para sanar as irregularidades já existentes no zoológico da Vitória. Plano que não foi apresentado pela gestão vermelha. Conclusão Já naquela época, em 2006, o zoológico da Vitória deveria encerrar suas atividades. Saliente-se que o zoológico possui hoje veterinário, biólogo, 10 tratadores, além de setor administrativo e não há qualquer queixa do IBAMA, Ministério Público ou outra entidade sobre maus tratos, falta de alimentação ou qualquer outro fato que baseie a orientação da promotoria. Mas, repetimos, tão somente por causa da falta de espaço para acomodação dos animais. Querer atribuir à gestão atual a culpa pelo fechamento do zoológico é pura irresponsabilidade e desespero de um grupo que sequer cuida das pessoas, quanto mais de inocentes animais. Como já apresentado em nosso guia, o programa de governo de Elias Lira, 55, irá implantar em Vitória o moderno zoológico dotado de infraestrutura e espaço físico, que possuirá parque de diversão, área de lazer, estacionamento e escola de gestão ambiental em um novo local, já que no entorno da atual área existem hoje residências, zona militar, um abrigo de idosos, universidade e o mais grave, a área de tratamento d'água da população vitoriense. Para ser prefeito da Vitória, meus amigos, tem que ter respeito e amor pela cidade.